E aí Jonas, sabe aquela sua amiga? Chama ela, não sabe avisar, amiga donzela Hoje a festa lá em casa Depois que ela despiroca a noite toda Ela vai ser fauna, 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 fa Paula Jota, Paula Jota, Paula Jota, Paula Jota Paula Jota, Paula Jota, Paula Jota, Paula Jota, Paula Jota Quando ela não sabe avisar, brigar tão certo Eu já peço ela em casa Depois que ela despiroga, a noite toda vai ser Paula Jota, Paula Jota, Paula Jota, Paula Jota, Paula Jota Paula Jota, Paula Jota, Paula Jota, Paula Jota Paula Jota, Paula Jota, Paula Jota Alô, tem que ter um transão aí Alô, 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 Alô. Alô, 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 Alô.